Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não perdia para o esporte na Ilha do Retiro há 12 anos. Chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas o esporte só precisou de 8 minutos para liquidar o jogo. O Flamengo retoma, Juan, tocou bola para o Adriano, dominou Leonardo Moura, vem de trás o Emerson, olha a chance do gol! Gol, Emerson, do Flamengo! Cruzamento para a detária, o Emerson tentou domínio! Gol, Emerson! Bateu o Fumagalli, foi lá em cima, Bruno, saiu mal! Gol do Urval! Pedro, goleiro, errou, o Flamengo, Pedro, goleiro! Olha a chance do empate! Gol do Eldon, do Esporte! Cobra a falta, Fumagalli, lá para dentro da área, olha o perigo! Gol! O Eldon! Olha o time do Esporte de novo, olha o tiro, tentou o chapéu para cima do Ronaldo! Rolou para o Eldon! Gol! E um golaço de o Eldon do Esporte! Em São Paulo, Palmeiras venceu de virada o Vitória. Velocidade, o Emerson Martins, levantamento no meio para o Leandro Domingues, dominou, partiu na área, saiu Marcos, defendeu o Apondi! Gol! É a disputa no espaço reduzido, o Cleiton Xavier domina. Lançou o rasteiro, o Ortigosa dominou, o Viáfora saiu! Gol do Palmeiras! Meu escanteu cobrado, bola pelo alto, toque! Gol do Palmeiras! Em Florianópolis, Havaí e São Paulo empataram em 0x0. Em Curitiba, duelo dos Atléticos. Melhor para o Mineiro, que venceu de goleada. Olha o cruzamento, olha só a sobra, Renan bateu! É o Júnior! Gol! Escapou da marcação, sai da ponta, cai para a meia, vai levando, primeiro, segundo, cara, vem para o terceiro, descebeu o Salvador na frente, vai apontar o gol, Éder Luiz, bateu! Tardelli! Gol! Marcio Araújo para dominar, Renan está do lado, vai passar o Marcos para receber dentro da grande área, para fazer a conexão. O cruzamento vem, olha só, está pintando o gol, Vinícius! A sobra bateu! Gol! E é do galo! Éder Luiz! Éder Luiz! E é pro galo! E é do galo! E é do galo! E é do galo! Obrigado.